Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida sendo exibida de troféu por ele Vez ou outra me olhava como quem diz vem cá E na frente do povo num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido varrindo E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido varrindo E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo Um inconformado e dois doido varrindo E os convidados de queixo caindo Um inconformado e dois doido varrindo E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido varrindo E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo Um inconformado e dois doido varrindo E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo Um inconformado e dois doido varrindo E os convidados de queixo caindo